Sabe o quanto estou sofrendo Estou quase morrendo Num beco sem saída Vejo tudo diferente Barreiras entre a gente Já não manda em minha vida Você para pra ver o meu defeito E diz que não tem jeito Vai seguir a sua estrada Sei que você está dividida Tem outro alguém na vida Tá dormindo em outra cama Vou tentar plantar Soltar as asas pra voar E te arrancar de vez Do coração Vou te esquecer Fazer de tudo pra viver Ao lado de outro amor Outra paixão Meu mundo não acabou Mas sei que este amor Pra mim está sendo Dividido Desse jeito eu não aguento Vou sair enquanto eu tenho amor Segura-se Eu não preciso Segura-se Segura-se Vou tentar plantar Vou tentar plantar Soltar as asas pra voar E te arrancar de vez Do coração Vou Vou te esquecer Fazer de tudo pra viver Ao lado de outro amor Outra paixão Meu mundo não acabou Meu mundo não acabou Mas sei que este amor Pra mim está sendo Dividido Desse jeito eu não aguento Vou sair enquanto eu tenho amor Um amor assim Eu não preciso Meu mundo não acabou Mas sei que este amor Pra mim está sendo Dividido Desse jeito eu não aguento Vou sair enquanto eu tenho amor Eu não preciso Desse jeito eu não aguento Obrigado.